Olha, essa é uma homenagem para reconhecer a empresa Minas Liga, a família Zika, a amizade, o carinho e o apreço que eles têm demonstrado ao longo dos anos com o povo de Pirapora e, em particular, com as crianças de Pirapora. Os bons exemplos têm que ser exaltados. Nós vemos todos os dias aí exemplos negativos pelo Brasil afora. Em todos os lugares sempre é motivo da gente descrê, desanimar, né? Mas aqui em Pirapora a gente vê exemplos para a gente se animar. O exemplo da Minas Liga participar aí na ajuda e no apoio a programas sociais de assistência às crianças é um bom exemplo. E esse bom exemplo precisa ser destacado, primeiro, como uma forma de gratidão e, segundo, como uma forma de incentivo a que essa boa prática continue e se perpetue e que seja uma prática que seja também replicada para que outras empresas também possam se animar e também demonstrarem essa responsabilidade social. É importante que junto ao lucro venha sempre também a responsabilidade social. Essa homenagem é essa busca de conciliação de lucro com responsabilidade social e que a Minas Liga sabe fazê-lo muito bem. Prefeito, o senhor sempre destaca a importância de parcerias. E parcerias como essa da Minas Liga a gente tem que enaltecer, né? Tem, tem sempre que enaltecer. Essa soma, essa sinergia, essa amizade entre o público e o privado no sentido de se somar, de se unir esforços para poder conseguir valorizar mais nossas crianças é muito exitosa essa prática e ela deve ser incentivada com todos. Bem, com muito prazer e satisfação que eu estou aqui representando a Minas Liga, a toda a família Minas Liga e recebendo essa homenagem aqui é grande satisfação que a gente está participando tanto da área educativa da comunidade e toda a comunidade para fora também agora estamos participando também da parte esportiva e é com muita satisfação que a gente tenha a oportunidade e o prazer de estar presente junto com a Prefeitura. E é sempre interessante esse tipo de reconhecimento. O trabalho está sendo feito e feito de maneira correta, né? Sim, eu acho que essa parceria é importante, é muito importante que a empresa não só tenha os resultados financeiros positivos mas também que tenha participação junto com a Prefeitura, junto com a comunidade uma parceria efetiva tanto na área educativa como na área esportiva como também em outras áreas que a Prefeitura venha a ser necessária. Então essa parceria é válida, ela é importante e é de interesse da Minas Liga estar sempre presente. Com a valorização aumenta a responsabilidade de continuar o investimento. Sim, com certeza. A Minas Liga tem realmente o interesse de aumentar seus investimentos na região é isso que nós vamos fazer, é isso que está nos planejamentos nossos futuros e logicamente o investimento vem também junto com a maior responsabilidade, junto com a comunidade.